Para repercutir, para falar mais sobre a importância do Pelé, é o Jorginho Neto, ele que é pesquisador sobre futebol. Jorginho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já queria começar a falar sobre a questão, o Pelé trouxe para o Brasil uma autoestima, é isso mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Prazer falar com você, com os telespectadores da Record News. É isso mesmo, acho que o Pelé, a construção do mito Pelé passa exatamente pela construção de um herói negro e que significa, sobretudo, a imagem de um Brasil, a imagem de uma sociedade brasileira vitoriosa, superando aquela imagem do viralatismo que o Nelson Rodrigues apontava em suas crônicas, do brasileiro derrotado, do brasileiro submisso, do brasileiro de joelhos ante a Europa e o Norte. Então, acho que o Pelé, ele ajuda a ressignificar e a reconstruir a imagem e o estereótipo do povo brasileiro, do menino pobre, negro e que, através dos seus feitos heróicos, no esporte mais popular do mundo, que é o futebol, consegue transcender a própria humanidade, se tornar um rei, se tornar uma lenda, um mito e, exatamente por isso, legar ao mundo a imagem de um Brasil vitorioso, a imagem de um Brasil melhor. Jorginho, por favor, contextualiza para a gente, por que o brasileiro tinha essa imagem, assim, de se sentir, vamos dizer, menor do que os outros países? Porque nós somos um país muito rico, nós temos nossas riquezas, também a questão cultural muito forte, mas, mesmo assim, não se via com tudo isso. Contextualiza para a gente, por favor. Então, acho que essa contextualização, Pedro, ela pode se dar em vários cenários, né? No cenário esportivo, em especial, o Nelson Rodrigues, a partir da derrota do Brasil de 1950, que ele constrói esse conceito do complexo de vira-latas, né? E, também, o próprio Pelé teria prometido ao pai dele, na derrota do Brasil em 1950, que ganhariam a Copa, vendo o pai ali, choroso, na derrota de 1950. Mas, esportivamente falando, né? O Brasil sempre teve selecionados muito bons, mas nunca conseguia ganhar, nunca conseguia ser vitorioso. E a conquista do 58, ela vem em conjunto com o Brasil mais pujante, né? Com os 50 anos em 5 do JK, quer dizer, o início do período desenvolvimentista no Brasil, a indústria. Então, a vitória do Brasil de 58, que é uma vitória que se dá no cenário esportivo, né? A superação do complexo de vira-latas no cenário esportivo, ela também, essa superação também se dá em outros campos, né? Para além do futebol. Então, acho que é importante que a gente reconstrua esse entendimento de que o Brasil é, sim, um país rico, vitorioso e importante. Esse sentido do complexo de vira-latas, que o Nelson Rodrigues apontava ali nos anos 50, né? Ele vem sendo, ele vem assombrando a gente de uns anos para cá também, né? O Brasil padece um pouco dessa ideia de inferioridade, né? Diante do mundo. Essas conquistas esportivas, elas são fundamentais para que a gente reconstrua essa noção de um país vitorioso. Mas não só no esporte, né? A gente também tem o complexo de vira-latas em outros espaços da sociedade. Mas, sem dúvida, o esporte, em especial o futebol, ele acaba sendo um fenômeno muito importante para a superação desse complexo. Sem dúvida alguma, e eu queria que o senhor falasse, por favor, o que o rei Pelé representa para a sociedade brasileira, principalmente para as crianças que sonham em jogar futebol? Qual que é a representatividade dele? Então, acho que falar de Pelé, Pedro, é... sempre vai ser hiperbólico, né? Pelé, ele é grandioso, né? Ele, como eu disse, ele transcende a própria humanidade. Ele se torna um sujeito mais que humano, né? E, nesse sentido, o fato... é indissociável o entendimento do herói Pelé da sua negritude, né? A construção do herói negro, ela é fundamental nesse sentido, porque ela vem carregada de representatividade, né? De identidade de um povo legado ao escravismo e que consegue também se ver naquele sujeito que se torna sobre-humano, né? Consegue enxergar naquele sujeito o seu herói. Então, acho que Pelé, por tudo que ele pode representar, os seus feitos esportivos, mas, para além disso, Pelé representa também essa ideia do herói negro, do sujeito que vem de baixo e que consegue, né? Superar todas as suas dificuldades com a sua quase mítica, quase mitológica existência. Então, nesse sentido, o menino negro, pobre, que enxerga no Pelé uma possibilidade de ascensão, mas não só isso, né? Não apenas essa ideia do futebol como uma redenção social, mas enxergar no Pelé alguém que, com a sua existência, consegue carregar identidade e representatividade para todo um povo, em especial o povo negro brasileiro. É uma diferença, vamos dizer, sem precedentes. E nós podemos dizer que nunca mais vamos ter um outro Pelé? Eu não tenho dúvida disso, Pedro, o Pelé é insubstituível, né? Ele foi o maior atleta de todos os tempos, será, continuará sendo. O Pelé, eu comparo ele a Beethoven, Shakespeare, esses grandes sujeitos da humanidade que daqui 100, 200, 300 anos, a gente vai estar se referindo a ele, né? Então, quer dizer, pelos seus feitos, pelo que ele construiu com a sua existência, ele é um sujeito que está numa galeria muito seleta daqueles sujeitos emblemáticos que vão ser para sempre lembrados e que jamais, jamais serão substituídos, né? Não haverá outro Pelé, né? Beatles, jamais existirá outro Beatles, quer dizer, existem algumas construções sociais, né? Dentro da cultura, dentro do esporte, dentro da arte, e Pelé, sem dúvida, ele representa uma dessas categorias. E, Jorginho, queria chamar a atenção agora para as imagens ao vivo, ali da Vila Belmiro, só lembrando que o Pelé morreu no último dia 29, né? Quinta-feira, aos 82 anos, e segundo o atestado de óbito registrado em um cartório de São Paulo, o rei do futebol morreu por quatro causas, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e também um câncer no cólon, tudo isso causado por um câncer. Eu estou falando isso, Jorginho, porque tem duas figuras, né? Como você comentou, o Edson, que é de carne e osso, e o Pelé, que é um mito que nunca vai ser esquecido. Então, eu queria falar, até os reis, os mitos são de carne e osso, é isso mesmo? É, é isso mesmo, né? O Pelé conseguiu dissociar, se dissociar em duas figuras, né? O humano, que é o Edson, o Arnaz do Nascimento, que com suas contradições, com as suas falhas, como todo ser humano, né? Passível de críticas, passível de ser criticado, né? Enquanto sujeito humano falível. Mas o Pelé, sem dúvida alguma, ele é imortal, né? Quem está ali não é Pelé, né? Pelé não morreu. A gente está vilando o Edson, o Arnaz do Nascimento, esse sujeito que, em 82 anos de vida, conseguiu legar para a humanidade a sua história, que é dissociada do sujeito humano, né? O Pelé, ele não morre, né? Ele não vai morrer nunca. Então, eu acho que é importante a gente também fazer essa dissociação da figura humana, que é o Pelé, que é o Edson, né? E que, sem dúvida alguma, tem as suas falhas, como todo ser humano. Mas, no campo esportivo, ou no ideário do esporte, de um fenômeno tão importante que é o futebol, né? Para você ter ideia, você estava falando do Infantino aí, o presidente da FIFA no velório. A FIFA, ele tem mais países associados do que a ONU, né? Então, nós estamos falando de um esporte que é o esporte mais popular do planeta, né? E dentro desse esporte mais popular do planeta, a gente tem uma figura que transcendeu, dentro do futebol, todas as suas dimensões. Então, por esses feitos, que eu diria heróico, por isso que eu chamo o Pelé do herói negro, né? Do herói negro, e ele é brasileiro, né? Então, a gente pode dizer que a figura do Pelé, ela é imortal. Ela não morre jamais, não morrerá jamais, né? Essas quatro causas mortes que você apontou aí, estão associadas à figura humana da vida. Porque o Pelé, ele não fica doente, ele não se ajoelha, ele não queda, ele não morre. Entenda para a seraola, né? Então, a gente vai dar um balão. Obrigado.